E aí, seus Geek maluco! Beleza? Aqui é o Tio Lido Pung, que hoje você está em mais uma Reação do Pung! Hoje, maluco, vamos reagir a mais uma série do Marvel Studios MCU, Full Disney Plus, ECO! Falta o carro arrependido! Confira a nossa reação depois da vinheta! Bom, galera, antes de começar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho para as notificações, ajude-se a chegar a 5 mil inscritos, um dedinho seu aí, porque não custa nada aí no joinha, entendeu? Ajuda aí o nosso vídeo a ter relevância nos assuntos relacionados a Marvel Nerd e outras cositas massas, beleza, Marvel? Apesar de ninguém mais ter interesse em Marvel, né? Pois é, então, cara, é interessante que você fale isso aí, porque Loki, cara, está sendo assim, muito acima da média, porque para mim já era a melhor série da Marvel, né? E aí agora, a gente está assim... Mas sabe o negócio? O negócio do Loki aqui, provavelmente essa segunda temporada já está planejada desde a época da primeira, então, tipo assim, não teve como sair muito, Inclusive, a galera está falando que para o último episódio tem que torcer para o Jonathan Meijos não ser condenado, porque parece que o final da série vai escakarar o Kang para o mundo Beleza, cara, mas é o seguinte, se der pau para o Jonathan Meijos... Só coloca outro ator, pronto! Troca o ator, velho! Não vai fazer igual fez com o Pantera Negra lá que deu ruim? Não quiser trocar e vai mudar o filme inteiro? O Marvel já fez isso, entendeu? Ainda tem a situação da variante ainda, que é mais fácil de justificar, entendeu? Vale, é só entrar no assunto aqui rapidinho, Tiago, que teve essa semana, né? Que parece que a Marvel reuniu a galera aí para fazer, tipo, o plano de contenção, tipo assim, ideias para o que está pegando, sabe? Tipo assim, nada específico, não, só juntou a galera e falou, vamos dar ideia. Aí teve o Nego dando ideia aqui para voltar aos zinhadores originais... Eles cogitaram, né? Isso, nesse dia, nessa reunião, aí teve Nego cogitando trocar o Kang pelo Dr. Destino, tipo assim, eles estão tendo várias ideias, vamos ver o que eles vão fazer. Olha, a minha opinião sobre isso, a minha opinião, né, modesta sobre isso, para usar outra palavra com ele. Olha só, trazer os Vingadores, eu acho interessante mesmo, acho que seria legal e tal, atrairia... Mas vai ser lá no final. Só que tinha que trazer no Guerra Secretas pelo contexto da história. Que é a parada que eu sempre falei, que para superar todo mundo junto em Ultimato, tem que ser juntar a Marvel de fora disso, Homem-Aranha, Blade, Motoqueiro Fantasma, juntar todo mundo. Juntar todo mundo. Eu acho, esse vai ser um dos filmes mais caros da história, né, também. Mas, assim, porque é o que tem que fazer. Agora, colocar eles como protagonistas, assim, eu não sei se vai rolar. Agora, relação a Jonathan Majors, Kang, troca o ator, não usa o Dr. Doom agora, velho. Usa o cara... É, meu problema é esse, porque, tipo assim, se colocar o Dr. Destino agora, eles vão tirar ele da bunda. E não tem um personagem que não pode tirar ele da bunda, né, tem que ter a história dele bonitinho, lá com o quarteto, tem que ser do jeito que tem que ser, velho. Não vem tirar ele da bunda, não. Não mexe, não. Não mexe, não. Então, Marvel, você... Não pode. Então, o que é, Fábio? Eu amo o Dr. Destino, mas eu prefiro esperar ele ser bem feito. Então, o que é, Fábio? Você que assiste o nosso canal e já deixou seu like agora, então, escuta nós aí, beleza? Beleza? Eco, Marlon. Eco. Essa série que a gente nem tava lembrando dela, que não vai se passar em multivésia, né? É uma série super pé no chão, é cidade, é Nova York, né? E é a primeira vez que a Senhora Marvel vai lançar uma série toda de uma vez. E cortaram, tipo, metade dela, né? Ah, eu não sei. Você lembra que a gente ia com a Marvel, tipo assim, essa série poderia ser um filme? Sim. É quase isso. Porque, tipo assim, parece que ela ia ter dez episódios, um negócio assim, e aí reduzir. Porque esse núcleo todo tá fudido. O Demolio 2 já mandou voltar e escrever do zero, pra fazer tudo de novo. Por aí você calcula. Que, inclusive, é o núcleo da Eco. Que a Eco apareceu na série do Guilherme Arqueiro, né? Guilherme Arqueiro. Isso. Que é essa galera do bairro aí. Então, assim, vamos ver. Vamos ver. Porque eu gostei da personagem. Eu amo a Atriz. Eu gosto da série do Guilherme Arqueiro. Eu acho muito divertida. Gosto. Agora. Trouxe lá o Rei do Crime de uma abordagem diferente, assim. Um cara mais gangster. Não, mas o Rei do Crime é isso, Tiago. Não, ele é. Mas só que na Netflix ele era um cara mais... Ele era tipo o Rei do Crime do desenho do Homem-Aranha, em dos anos 90. Ele era só na torre, dando... Tipo assim, ele era o Don Corleone, na Netflix. E na Disney Plus ele era o... Melhor o Michael. Não, não. É o Tony Soprano, entendeu? É o cara mais assim. Mas beleza. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vai, vai. Chega de conversar. Vamos lá. Maia. Eu vejo tudo que você é. Vanessa. 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 Isso é uma maravilhosa menina parecida aí. O Rei do Crime de Robobraca tem que ser. Você é muito foda! O que aí? O velho Rei do Crime, o velho esse cara. O que você deu o nome, velho? Ele é o Rei do Crime. Ele nasceu para ser o Rei do Crime. Ele é o Rei do Crime. Olha isso. Olha, velho. E é violência, mano. E armaram o menino igualzinha, velho. Você tem muito dor em você. 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 Tem muita rage. Que você não tem que contê-lo. Você é disparado meio indígena, velho. Que top. Que isso, meu irmão. Você e eu. Are the same. So. Ah, é o que eu acho. É um monstro. É um monstro. É um monstro. É um monstro. Põe, Charlie. Pera aí. Fala nada. Põe o meme do Ronaldinho Gaúcho que você sabe. Qual que é? É isso aí. Eles estão deixando a gente sonhar. É isso aí. Ô, Marvel. Então, porque falaram que essa série estava sendo cortada dos episódios, que estava inassistível, que não sei o que tem. Uai. Ô, Marvel. Ô, Marvel. Não brinca com o nosso coração, não, Marvel. Meu Deus do céu. Quem é Invasão Secreta? Perte esse kit. Mano, tá estilo Netflix mesmo. Tá estilo? E se você reparar... Até a fotografia. Até a fotografia. Não, e as logos, as fontes, é tipo as fontes do Justiceiro. Que é preto e branco, sabe? Aquelas fontes meio coisa. Muito foda, tá? E é legal que ela tem... A série do Demolidor tem que ser nesse nível aí, ó. Não é aquela passada que apareceu em Chihook, não, véi. Cara, que... Cara, meu Deus do céu, mano. Mas isso aí é mais inesperado do que a polícia dos macacos, ó. Esse veio do nada. Nossa, véi. Quantos episódios será que vai ser isso, Chihook? Eu pesquisei pra nós. Não sei, véi. Eu vou ver se tem igual um louco. Eu vou ver se tem num dia. Literalmente. Véi do céu. Ah, é bom que é diferente, né, véi? Do que a gente tá acostumado. É, véi. É diferente. Cara, o Visitor 9, mano. Esse cara é foda. Esse é o rei do crime da Netflix, mano. É, esse é. Esse é o da Netflix. Porque aquele lá tava maneirão demais, tá ligado? Inclusive, o que que ele fez de valor? Vai mandar fazer o Demolidor de novo? Porque tava palhaçado. E ele falou que quer manter no nível da Netflix. É esse que a minha. É, Zé do Boné. Minha igualzinha a ela. Olha só. Igualzinha, véi. E tem umas paradas indígenas, né, viu? Que ela é de origem indígena. Tá um clima de nada. Tá vendo? Não parece a fonte do Ciro? Parece. Cara, isso aqui tá parecendo uma página de HQ, véi. Tá muito bom, véi. Olha isso, véi. Proibido falar mal do seu negócio, hein, Tchai? Não aceito. Não, não aceito. Até eu assistir e a gente ver que ser ruim mesmo ou não, não tá proibido falar mal. Não tem aqui. Essa série tá proibida de ser ruim. Tá proibido de ser ruim. Tá proibido de ser ruim. Olha isso, véi. Deu vontade de assistir a série da Netflix de novo, véi. Nossa, véi. Nossa senhora indígena. Nossa senhora. Eu curti essa parada de máfia, tá ligado? Aí parece ser outra versão dela mais jovem. Tá vendo? Alguém tendo um par, tendo no meio do mato. Não, deve ser a mãe, né, dela. É a mãe dela. Olha isso aí, véi. Meio... Olha aí que legal, véi. Cara, que legal essa cultura indígena, né, véi. Olha que doido, véi. E fala um negócio que eu quero falar. É, fala uma merda aí, não, tá? Já sei, já vai ter ninguém de vermosa. Se fosse meu Brasil, ia ter uma camisinha do Flamengo. E uma camisinha azul. É, é. Uma camisinha azul da Copa de 70. Brincadeira. Carro, véi. Olha isso aqui, véi. Eu não imaginava... Isso, véi. Tira, tira, que é uma roupa. Olha o que dá. Porque eu achei que só o Demolidor que seria, entendeu? Olha o tamanho do índio. O tamanho do índio, véi. O tamanho do índio, véi. Que isso. Ó, véi. Rola um rolo estranho aqui, ó. Acho que ele tá mais violento que o Cavaleiro da Lua, né? A coisa mais violenta que teve, assim, foi o Cavaleiro da Lua. Muito mais. Cara, olha isso aqui, véi. Tá muito top, tá? E será que é ela que tá dando esse pulão aí? Olha aqui a perninha dela lá. Tá pulando um trem, véi. Nossa, véi, olha só. Olha, as lutas tão boas, cara. Ô, cabia uma participação do Demolidor aí, hein? Você acha que não vai aparecer? Lógico que vai aparecer. Pode ir. Marlon, voltamos do futuro, Marlon. Para provar que neste canal, nós vemos o react ao vivo, sem ficar catando cena antes. A gente já ouviu e pronto, acabou. Estávamos tão empolgados que perdemos um frame importante. Que o nosso querido amigo Tiago Moiato, beijo Moiato, no seu coração, falou pra gente. E o Demolidor, tá aí. A gente até comentou, será que o Demolidor vai participar? A gente falou, né? O Demolidor aí. Não, tem que ter um Demolidor, mas não pode roubar a cena. Aí, velho. Teve o Demolidor no trailer, a gente não viu. Entendeu? Então, Hater, antes de você xingar, nós voltamos aqui pra comentar, entendeu? O que nós dizemos pros deuses do Hater hoje, Jair? Hã? O que nós dizemos pros deuses do Hater? Por quê? Refereço de Game of Thrones, animal. Not today? Not today. Not today. Então, olha só, aqui, ó. Ó, ó, aqui, ó. Aí, ele aí, ó. Ó, o homem aí, ó. Soltei aqui, ó. Ó, o homem aí, bicho. Aí, ó, de uniformezinho preto, sei lá. E não é o mesmo do X-Hook, não. Então, é ele aí, ó. Lutando com a Eko, velho. É muito rápido, velho. É muito rápido. Ele, a gente nem... É muito rápido, cara. E, assim, cara, não é o uniforme amarelo, velho. Não. É o uniforme preto, lá, escuro, lá. Olha pra você ver. Ele aí, ó. Ó, o homem aí. Ó, o homem aí. É igual eu te falei. Só não pode roubar a cena. Solta um pouquinho, solta um pouquinho. Deve ser um episódio. É. Deixa eu ver, assim, ó. Tá com os negocinhos, os bastonzinhos. Tá tudo aí, velho. Tá lá, olha lá. O bastonzinho. Olha lá, ó. Mas se bem que eu acho que é amarelo, sim. Escuro, tá, Tiago? Aqueles de amarela mostarda. Será? Tem que pegar os caras aí, os... Os designos. Não, os caras... O Mojado achou o demolidor. Agora o Mojado vai fazer o filtro. Aí, Mojado. Vai lá, olha. Opa, que isso que ele falou? Tá doidão o negócio. Tá doidão. O Mojado, obrigação de passar um filter nessa imagem e ver a cor do uniforme do Evan. Mexe na cor aí e descobre. Mas eu acho que não, velho. Pelo que tá aí, é o clássico mesmo. Tem umas partes escuras do... Tem umas partes da manga e da barriga aqui que parece que é amarelo. Não, não tem tom de amarelo, não, velho. Não tem, não. Enfim. Só corrigir. Enfim. É isso aí. Entendeu, hater? Um beijo no seu... É, mas não quero que roube o protagonismo dela. Não, não pode. Inclusive, como apareceu muito o Rei do Crime ali no começo do trailer, eu falei, será que vai roubar? Não, cara, mas o Rei do Crime não cabe. Ela tentando se entender com ele, né? Ah, é porque o Rei do Crime não cabe na história. Agora, por que ele matou um partilhão? Ele criou ela, né, desde criança e tal, e... Agora, aqui, a gente vê, né, a sequência que ocorreu lá no... É porque não mostra ele tomando um tiro, né? Só mostra atirando. Aí não mostra onde pegou o tiro, né? Um negócio assim. Essa mulher é linda. Meu Deus. Linda. Olha só. Ô, Disney. Ah, vai a gente de novo. Ô, Disney. Não, não, de novo, confiar. Ô, Disney, pelo amor de Deus, velho. Na moral, na moralzinha. Deixa ser bom, por favor. Por favor. Uma coisa boa, coisa ruim. Uma coisa boa, coisa ruim, né? Porque, assim, vocês vêm e trazem uma série, né, invasão secreta, começa bem, depois vai a cadeira. Aí você traz o Loki. Loki tá maravilhoso. Maravilhoso. Não entendeu? Aí, velho, até semana que vem, que vai ser o último episódio, aí não sabe. Aí, velho, aí ninguém tá dando nada pra eco, um monte de notícia que esse trem tinha sido um... Sei lá, tinha... Personagem bem, né? A gente fala que tem série dela e tal. Aí, tipo, e também rumores lá que tava ruim, que alguém viu, disse que tava muito ruim. E aí, velho, você traz isso? Mano, em janeiro, mano. Eu sei que fizeram um trailer pra enganar muito, mas eu acho difícil. Mano, não é possível, velho. Eu quero... É igual o Arquivo X, eu quero acreditar. É igual aquele... É igual aquele... O trailer lá de Esquadrão Suicídio é o famoso, ele enganou a gente. Mas, eu acho que nesse jeito... O trailer de invasão secreta também enganou muito. Enganou. Mas, esse aí, velho, eu tô botando fé aqui, hein, Fai? Bota fé, bota fé. Bota fé. Porque é uma história que não tem como estragar. É um negócio muito separado lá, velho. Faz uma história de máfia boa e já é. É isso aí. Não é possível que isso eu não vou conseguir fazer. Não, vai conseguir. Bom, galera, esse foi o nosso Reação do Fão ao trailer de Echo. Surpreendente trailer de Echo. Eu queria agradecer a presença de Marlon. Muito obrigado, Marlon. Sua presença aqui é sempre boa. Né? Tamo junto. Eu quero esse negócio porque tem que ser muito bom, velho. Isso tem que ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, adivar o sininho para as notificações. E seguir nas redes sociais, arroba Pong Queijo em todos os lugares. E, Marlon, nós temos uma comunidade do Zuck lá no Zap Zap, que está aqui na descrição. Onde você pode entrar no grupo de séries e filmes, onde nós vamos discutir Echo quando sair. Você pode também entrar no grupo de games, para falar de games, jogos. E também no de dorama e anime. Se você é um doromeiro, um dorameira, um otaku, entra aí. Beleza? E se você é um grupo de... Tem um grupo de estreias, que você pode assistir na faixa em Belzonte, o quê? Filmes com pipoca e coca-cola. É isso? Às vezes até vários dias antes da estreia oficial. Vários dias antes da estreia, né? No meio do mês passado. É, Mussum, Oppenheim, entendeu? Oppenheim, exorcista, eu devoto. Exorcista, eu devoto, entendeu? Top to me, que a gente não foi, mas rolou, entendeu? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Feliz Natal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho